já foi? já, já já, já já, já já, já que vai começar já está, já está começando e aí 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 calma aí concentrado vai, vai concentrado não dá pode se concentrar ou não? calma aí calma aí calma aí calma aí vai, vai olha aí calma aí eu vou começar Daniel começa vai hai tá pópt porque pode fazer какую barulho? eu disse tchau vem cá pode fazer qualquer coisa Vai começar de novo, olha aí. Pode fazer qualquer barulho, né? Qualquer barulho. Vai, Dan. Começou. Vai, Dan. Não perdi nada, não ri. Eu não ri de vocês. Vai, Dan. Salve, salve. Comer pão é bom, faz bem para a saúde. Que coisa, né? Vai, Dan. 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 Eu sou muito irmão. Eu sou eu mesmo. Eu também sou eu mesmo. E eu me chamo Daniel. Negrosso. Veio, veio, veio. Eu sou eu campeã! Ah, é isso aí! Ah, é isso aí! É isso aí! É isso aí!